Loja Irmão Teologo! Compre todas as nossas porcarias autografadas aqui! Loja.notologo.com.br Demorou, mas nós temos... Para! Eu falo primeiro! Espera começar! Nós finalmente vamos assistir o 3 de The Witcher! O que é The Witcher? Ricardo, sabe? Eu sei que é um jogo, videogame. Agora não conheço a história nem nada. Quem é o The Witcher? É o irmão do Homem Manaca. Não vem o Homem Manacu com o Renan Trajini! É uma série de jogos de videogame e computador. Eu sou o Geralt. É lindo, muito bonito. Você tá com barba, né? Esse é o game que tá no jogo que eu não imagino que seja talvez uma mulher. Esse daqui... É um moleque com a roupa de futebol que está com um colete medieval. Quer ganhar 10 futebol, não quer. O Geralt é um bruxo. Ele mata monstro. Eu vou falar um monstro e você imita um monstro. Dragão. Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu. Uau! Uau! Lobisomem. Uuuu! 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 Frankenstein. Jibir! 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 Vampiro! Jibir! 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 de paz. O Henrique Carvio pra mim é um puta ator da hora. Acho que foi uma escolha sensacional. Vamos ver agora? Esperto, começo esse programa, eu nem sei mais o que está acontecendo. Eu estou gostando da pátria, você vai assistir? Você vai assistir? Eu vou. É água doce. É água doce. Ó, ó, ó. É água doce. É água doce. É água doce. Vamos assistir? Galera, ficou branco aqui, mano. É água doce. É água doce. É água doce. Vai. Acho que o Henrique, ele é bruxo. Isso. É, ele é um bruxo. Capiroto. É o Fran? É o Fran? É o Fran. É o Fran? É, você, tio? É. Ô, ele está legal, hein, mano? É parecido. Nossa, mano, ficou muito vermelho. Ah, tem de tudo lá. É, tem para o Fred e onde esse dali? Tem a torta? Tem a tortinha? E parece uma produção top. Parece. Ai, por que é que ela fez isso? Ela tem problema mental. Ele é super fodão, viu? O Geraldo. É. Caralho! Que tá forte, hein, mano? Ai, eu achei ele um gato. Por isso que você é o compário dele. Presta atenção. Vai ser extraordinário. Lênifão, imagina a mulher mais poderosa do mundo. Ai, cadê essa aí, ó? É a bruxa, ele é maluco. Eu sou o quê? Ô, maluco, ele falou o nome que eu sou dele. Olha lá. Isso é o que eles vêm. Você não pode afetar o destino só porque você está terrifício dela. Ela está vindo. Ele está muito parecido, mano. Olha lá. Nossa. Eu quero ver um pau. Ah, os monstros, os monstros. Cadê? Ah, já gostou de costas ali. O cabelo do Geraldo Cal? É lógico, não é meu. Ele tem os poderes também. Ah, eu não vi, eu não vi. Fica ao clima, eu não tenho. Porque você não presta atenção. Ele vai ver, ele vai ver, vai ver. Olha o monstro. Meu Deus. Olha a cara dele. No, palmas. Eu paguei um pau, sou um grande fã desse ator. Acho que combinou. Faltou ele estar um pouquinho mais barulho, mas acho que conforme a série passa, ele pode evoluir. Olha, nesse trailer, até realmente o finalzinho, eu estava gostando, mas eu estava ultra empolgado. Achei coisas legais. Aí, o final realmente era o que eu gostaria de ver. Espero que tenha bastante disso na série. Mas vamos ver. O que é um pontinho preto? O tanto de espada. Um besouro. Iba! Bruxo de verdade é esse aqui. Hoje tem show do Harry Bob. O 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 show do Harry Bob. Tchau.